E olha, sábado tem o UFC Combate aqui na Globo, depois de Supercine, e Anderson Silva já está em Nova Iorque para enfrentar Derek Brunson. Treina para vencer o primeiro desafio do UFC, que é a balança. O ex-campeão dos pesos médios não vence desde 2012. Neste período, foram quatro derrotas e um ano de suspensão por doping. Agora, pela primeira vez em Nova Iorque, Anderson Silva vai enfrentar o norte-americano Derek Brunson. Nos dias que antecedem a luta, o treino é focado na perda de peso. Pela manhã, ele faz um treino físico e à noite, um treino tático. Anderson está muito próximo do peso da categoria dos médios. O limite da categoria é de 84 quilos, com tolerância de 300 gramas em lutas que não valem o cinturão. Estou sentindo que você está muito feliz. Quanto é que foi o peso hoje? Olha, hoje de manhã eu bati 89, 500, uma coisa assim. Está bem próximo, né? É. Agora, não sei. Eu já fiz o aquecimento, né? Deve estar um pouquinho mais abaixo. Mas falta bem pouquinho. O adversário, Derek Brunson, minimizou a diferença de oito anos entre os dois. E declarou que o brasileiro é o mais perigoso do MMA. Ah, eu sou competitivo, né? A gente vai fazer uma grande luta, eu acredito nisso, independente do resultado. Eu acho que ele está vindo bem treinado também. E vamos lá, vamos dar esse show para a galera toda assistindo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.